Salve galera Canetox, vou fazer uma pequena homenagem aqui ao grande John Ronald Rowe Tolkien, o criador dessas histórias da Terra-média que eu tenho aqui, que eu estou trazendo o jogo, como vocês podem ver, eu só tenho por enquanto ele, o Shadow of Mordor, ainda pensei a transição das guerras, e como podem ver eu tenho aqui, cada um dos livros, desde o Silmarillion, o Hobbit e o Senhor dos Anéis, e claro, os filmes que são muito bons, que na minha opinião o jogo, além de se inspirar nos filmes, ele também é mais violento, e daí que é legal, pelo menos dos jogos, que claro eu tinha comprado em box, se não engano pela Submarino, que não foi tão caro, mas vale a pena, e de jogo assim, se vocês forem gostando, é só darem feedback aí da série, como é que vocês estão, e até quem sabe vou deixar o documentário aqui, falando sobre a mitologia que Tolkien criou, e o que ele influenciou até hoje, que isso daí é bem legal de se ver, que realmente ainda hoje Tolkien tem sua influência, por exemplo, na Guerra dos Tronos, do George Martin, que hoje em dia é bem conhecido também, que claro, pega a ideia de Idade Média, e fantasia que nem as obras de Tolkien, bem, basicamente é isso aí galera, minha coleção da Terra Média, espero que gostem daí, vou ver se consigo deixar alguns links e cards na descrição, e até recomendo também essas obras, se puderem ter, vale muito a pena, e vou ficando por aqui galera, falou!